MÚSICA MÚSICA Tocou pra trás, mas tocou errado. Os Otávio já tá lá marcando Henrique Tourado. São quatro contra quatro. Boa bola pro Vinícius Júnior! Paquetá de primeira, ele defunda a chance do Vinícius Júnior! Levantamento, Paquetá de Júnior! Eles não se comportam, acaba se movimentando. Chute pro gol em cima da barreira, voltou pro retruque. Andro, tocou no meio da área. Ali foi fácil o corte da defesa do Flamengo. Tem rebote pro Inter, mas o Flamengo retoma e tem contra-ataque. E daí o Inter tá todo na frente. É perigo. Vem o time do Flamengo. Pedra com Ribeiro, ele vai carregando, vai arriscar o chute pro gol. Gol voado, hein? Trauco no levantamento, vai sair o Jandrei, saiu mal, olha o Besteinho! Passa o pé esquerdo, fez o levantamento, olha o Vinícius Júnior! Olha o contra-ataque do Flamengo, são dois contra o Brenner. Vinícius Júnior esperto, tomou a frente, tenta chegar na área. Passou pelo Emerson, Vinícius Júnior. Everton Ribeiro. Tá fazendo o primeiro tempo. Olha o Diego, olha o Diego, carregou pro pé direito, devolveu bem. Vai cair no Diego! O Flamengo ainda, Paquetá, caiu na boa. Ele não conseguiu o domínio pra bater, o Renner devolveu pro Paquetá, seu goleiro de cabadinha, gola! Tete anos, o Diego tá intitulado o Santos com 17. Ele arranca, na boa, bonito! Ótimo toque, Paquetá! Defesaça do balde, Viseu! Gool! Expectativa no Managarinja, respirou, contra a bola, a paradinha, pé esquerdo! Everton Ribeiro, atabela, ela atabela, Everton Ribeiro, dentro da área, rolou no segundo atraso, com o Felipe Viseu, com o Felipe Viseu! A metrô! Vai pra bola o Diego, bateu, colocado, o Tristola Brangueira! Gool! Domina Everton Ribeiro, que mexe mais à frente ali, o Rodinei, mas a jogada é mais à frente ainda pro Arão, tirou cruz, a metrô ligou! Rodinei autorizado, vem bola pra área do Rodinei, põe a bola, vem toca de cabeça! Aí o detalhe do Matheus Sávio, pra partir pra cima do Lubizicato, ele pedalou, puxou pra direita, bateu no alto! Pé direito, tem bola erguida pra dentro da área, confusão formada, Diego na rebatida! ...de cama com uma jogada, ele trajetoriza, bateu o Diego, vem bola fechadinha, vem o desvio! A cobrança mais aberta, Magrão não saiu, buscando o River pelo meio, a bola fica na área! Saída errada do Sport, o cruzamento, o Uribe, Lucas Paquetão! A curta já chegou nele, tem espaço pra bater, pé esquerdo! No Sport, Uribe, dominou no peito, pé esquerdo! ...de área, ajeitou pra bater, montou, ficou por baixo, dorado! ...toga que tá lá atrás, tá jogando com vontade, que a gente reclamou muito da postura do time contra o Palmeiras. Vitinho, eu nem pediu Vitinho no cruzamento pro Paquetão! Olha a sobra, olha o posto de bola! Olha o cruzamento, Everton! ...eberton, recebeu, trouxe o primeiro, fez o cruzamento, tá! ...eberton, pegou a Kosten, na territory do passe, a bola sobrou, Everton, do Colornê, do Cristina, do Primeiro! ...a bola, pelo travessar, no tiro! No começo era o preferente de investido, é por René, colocado! Comi, a chifing star! ...tum! ...tum! ...a Orlando, verão, vinho, 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 vinho! ...a outro cruzamento, bola fechada! ...tum! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.